Comprou uma máquina de bordado e tá perdida do que fazer agora? Tirou ela da caixa e não sabe nem por onde começar? Vem comigo que nós vamos fazer rapidinho uma aula de manejo! Bom, vamos lá! Pra você que abriu sua máquina agora e não sabe o que fazer, você tirou tudo isso da caixa, eu vou começar do começo. Essa parte aqui da máquina é chamada de pantógrafo. Segundo me ensinaram, os técnicos falaram, ela é a parte mais importante da sua máquina. Ao contrário do que alguns pensam que o eletrônico é o mais importante, isso aqui é o que controla o seu bordado sendo feito, ou seja, que movimenta seu bastidor. Então, ferrou o pantógrafo, acabou a máquina, tá? Então, vamos lá! Se a máquina vem em duas partes, você só vai escorregar lado a lado, até ouvir um cleque, ó. Essa parte, eu tô falando de máquinas brother, que é o que eu vendo, é o que eu tenho aqui pra mostrar, ó. Eu vou ficar quietinha pra vocês ouvirem o cleque. Também é um cleque gigante! Nem precisava ter ficado tão quietinha. Clicou! Bom, ai Silvia, eu vou levar no técnico. Leve separado. Existe aqui embaixo, ó, minha mão direita entrando por baixo. Existe uma alavanca, eu aperto ela, eu faço esse movimento, tá? E eu solto pra escorregar. Vou mostrar a alavanca pra vocês, gente. Aqui tá a alavanca, ó. Você só aperta na hora que você vai soltar. Pra levar pra lá, não. É só escorregar que nem uma gavetinha mesmo, ó. E cleque! Pronto, sua máquina tá montada. Ligou o cabo aqui do lado. Gabi, eu viro a máquina pra você. Eu tenho um cabo que é plugado aqui e na energia elétrica. Essas máquinas novas já são todas autovolte. O que significa? Elas regulam a voltagem de 110 até 220 sem você precisar chavear nada. Aqui do ladinho também tem o botão liga e desliga. Aqui do ladinho a gente tem o botão liga e desliga. Depois que ela já tá ligada na energia elétrica. É só eu ligar. A máquina já dá sinal de vida. Oi, bom dia, Silvia. Ela fala com a gente. É uma máquina cara. Então, evidentemente que ela fala. Encostou no visor. Ela vai falar que ele vai se mexer. Pra você não pôr a mão aqui, ó. Ok? Deixa ele se mexer. Ele tá regulando as posições do tal do pantógrafo. Beleza? Pra... Eu vou tirar a bobininha daqui de baixo, tá, gente? Porque depois eu vou instalar junto com vocês. Então, vamos encher uma linha de bobina. Eu vou começar mostrando pra vocês um acessório indispensável de vocês terem. Isso aqui é um porta-cone. Eu vou colocar o cone aqui. Deixa eu enrolar um pouco essa linha. E aí, ele tem essa peça aqui em cima, onde eu vou enroscar. E a linha vai sair solta, ó. Ó, eu puxo, ó. Assim, eu não vou enroscar a própria linha no próprio cone. 80, 90% das vezes que o bordado começa a aparecer a linha de baixo, é porque a pessoa não utiliza isso. Silvia, mas eu ainda não tenho. Acabei de comprar a máquina. Então, você vai pegar seu cone e vai colocar do lado da tua máquina ou até lá no chão, tá? Então, eu vou colocar aqui. Em breve, a Doce Lembrança vai estar vendendo um porta-cone bem legal, que eu mostro pra vocês num futuro vídeo. Vamos pôr lá atrás, que eu vou mostrar agora pra vocês. Bom, pra gente enrolar a bobina. O legal das máquinas, brother, A máquina tem duas numerações. O número 1 dentro de uma bolinha e o número 1 sozinho. Os números na bolinha, todas as brothers, seja de costura ou bordado, é a numeração que você vai seguir pra encher sua bobina. Então, vamos lá. Você vai fazer esse procedimento aqui, ó. 1, 2, passou aqui por baixo. Aí, 3, você vai passar nesse tensionador aqui. Aqui já vai uma dica, gente. Faça uma laçada no tensionador. Tá dando pra ver ou eu tô escondendo com a minha própria mão? Tá, ó. Uma laçada. Por quê? O pré-tensionador... Desculpa, gente. Eu não tô querendo pôr minha mão muito na frente da máquina, mas ele tá pulando. Pronto, ó. Deu pra entender. Tá, deu pra entender. Legal. O pré-tensionador faz com que minha linha, ele seja... Venha com dificuldade. Antigamente, a gente via as pessoas enrolando a bobina e pondo a mão. Não faça isso que você só tá sujando sua linha. Dá umas voltinhas aqui, umas quatro voltinhas. Deixa a linha por trás. Ó, tá aqui, por trás. Encaixa aqui e empurra. Empurrou, ó. Acendeu a linha laranja aqui, a luz laranja aqui. Significa que está pronto pra encher a sua bobina. Você só aciona e vai começar a encher. Eu não vou encher muito, gente, tá? Que era só pra explicar pra vocês. Linha boa, gente, bobina boa, é quando você aperta, ela não está fofa. Se a bobina tá fofa, você não tá enchendo direito, tá? Então, vamos lá. Vou cortar aqui e vou enfiar a linha na máquina. Tira tudo. Então, partindo do que eu já expliquei, a numeração sem bolinha é o que eu devo seguir pra passar a linha na máquina. Então, vamos lá. Deixa eu só pôr a mão agora na frente. Um, passo aqui. Dois, passo aqui por cima. Três, eu desço. E, ó, faço a voltinha aqui, ó. Ele tá mandando eu fazer a voltinha. Fiz a voltinha. Quatro, tem uma numeração aqui que tá mandando eu fazer uma voltinha lá em cima. Tem uma peça lá dentro, então, eu só venho da esquerda pra direita. Desci. Pronto, já enroscou. Nesse ponto, eu abaixo o pezinho. Tá? Desci aqui. Aqui tem número cinco, que eu mantenho a linha encaixada aqui. Existe um ganchinho aqui, ó. Esse ganchinho aqui é o número seis, ó. Eu tô numa posição ruim aqui, só pra Gabi conseguir filmar, ó. Eu tenho que enfiar essa linha, é que eu tô segurando a máquina, gente. Pronto, tá vendo que ela segurou lá, ó? E o sete aqui, ó. Por cima dessa peça. Vou aqui à direita, existe uma gilete aqui. Eu vou pra lá e volto. Cortei a linha. A brother é uma belezinha, gente. A partir do momento que eu fiz isso, aqui do lado tem uma alavanca. Que é o meu número nove, que eu vou apertar. Pronto. Já enfiei a minha linha na agulha. A bobina. Eu vou pôr linha branca embaixo, gente. Que é o que eu vou precisar agora. A linha nessa posição aqui, ó. Tá? Tem o desenhinho aqui na máquina, tá, gente? Eu tô mostrando que tá no desenhinho. Então, eu ponho nesse desenhinho. Aí, existe um chanfro aqui. Eu vou passar por dentro desse chanfro, ó. Tem uma seta. Eu vou seguir a seta, ó. Venho pra cá e sigo essa outra seta, ó. Aqui é um outro chanfro e outra seta. Entrei dentro dessa canaleta. E aqui tem outra gilete. Vou cortar a minha linha nessa gilete, ó. Zup! Cortei. Já está colocado. Eu não preciso pescar linha? Não precisa com as Brother pescar linha. Você vai trazer a sua matriz pra sua máquina num pendrive e plugar aqui do lado. Existe uma saidinha USB. É sempre esse símbolo aqui, ó, gente. É o USB. Aqui tem o desenhinho. Tá? Vamos encaixar. Não é jabá, não é propaganda pra Sandisk. Sandisk! Paga nóis, Sandisk! Pode fazer. Paga nóis, Sandisk! Eu aperto o símbolo. Como eu vou pegar, então, a matriz que eu já coloquei? Aperto o símbolo do USB. Ele tá lendo o que que tem no USB. Eu tenho umas pastas que ignora. E tenho várias matrizes. Ó, eu avanço aqui, ó. Vou voltar, porque aqui eu quero. Tá na primeira página. Sempre traga pouquíssimas matrizes no pendrive, tá? Eu tenho meia dúzia ou sete. Eu vou fazer a florzinha. Gabi. Gabi gostou, escolheu, então. É esse aqui? É. Quero editar alguma coisa? Levar pra cima e pra baixo? Não, porque eu fiz tudo isso no Embirid. Então, é fim da edição. Vamos para o bordado. Pronto. Sua máquina tá pronta pra bordar. Já coloquei a linha de baixo, já coloquei a linha de cima. Calma aí. Os bastidores novos da Brother. Aqui já tá a nossa entretela colocada no bastidor. Eles são como se fosse um trilho. Não são um encaixe, mas de cleque. Tá? Então, deixa eu erguer o pezinho pra conseguir passar aqui por baixo. Sobe o pezinho. Aí, eu sobe aqui no botão. Eu encaixo ele que nem uma gavetinha. Aqui, ó. Encaixo. Empurro até o fim. Ele não vai liberar o botão ainda. Tá vermelho. Sabe por quê? Porque ele quer que eu aperte a trava. E abaixo o pezinho. Tá? Abaixou o pezinho. Abaixou a trava. Ele considera que a máquina já está pronta pra bordar. E essa é a aula básica de manejo que eu queria trazer pra vocês. Das máquinas Brother de bordado. Mas de costura também é bem parecido todo esse sistema de colocação de linha. E aí? Já deu pra perder o medo? Vamos botar a máquina pra funcionar? Mas você nem tem máquina ainda? Então, vem falar comigo que eu vendo máquinas da Brother. Tanto de costura, como as bordadeiras. E o meu parceiro tem preços super legais. Então, não se esquece. Se inscreve no canal no YouTube. Clica no sininho. Tá chacoalhando aí na tela pra você entender. Que assim você recebe as notificações. Vai curtir minhas outras redes sociais. O Facebook, o Instagram. Você curte lá seus comentários. Suas dúvidas você vai deixar aqui no vídeo. Comentários aqui embaixo. Gostou? Curte. Aperta o joinha. Não gostou? Ignora a mãozinha assim. Tira a mão daí. Tira a mão daí. E é isso aí. Pode pôr também. Porque engajamento negativo é engajamento também. Nada disso. Tira a mão do joinha. Do negativinho. E pessoal, compartilha esse vídeo. Obrigada. Beijão e até um próximo.